Música Neste domingo, comemora-se o Dia das Mães. E nós mães, no dia a dia, temos a nossa grande missão, que é educar, amar e proteger os nossos filhos. Desejo a todos vocês, Mães Arapiraquenses, um dia muito feliz e com muito amor. E dedico em especial a minha mãe, Dona Lourdes, por todo o carinho e toda a sua vida dedicada a mim e as minhas irmãs. Feliz Dia das Mães e Deus abençoe a todas vocês. Música